Na última live de memes, a gente parou neste meme aqui Não foi muito bom, by the way Pena que eu tive que cortar por causa da música do The Rock Mas bem, bora começar então Los memes aqui Genshin Impact, mas na vida real Meu Deus Meu Deus Meu Deus Karatear com A nova temporada de Haikyuu tá boa hein Meu Deus Meu Deus Como conseguir mais clientes Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Mano, mano, mano Como é que o cara parou pra pensar nisso? Tipo, caraca Caraca, mano Muito bom, muito bom Meio criativo, né? Só um pouquinho, só um pouquinho criativo Só um pouquinho Incrível Essa esquila do meio é a cara do Bolsonaro Caraca, cara Caraca, cara Eu não consigo mais desver Eu não consigo mais desver agora Maldição Eu não consigo mais desver agora Eu amaldiço a pessoa que falou isso Meu Deus Sanidade loucura Sanidade loucura Qual o contexto dessa imagem? Muito bom A sociedade Erra Muito bom Meu Deus Mano Isso aqui pode muito bem ser um bicho das backgrounds, mano Fácil Caraca Mas é o The Rock do Wayne Jones? Eu acho que esse é o The Rock Ele tá careca? Perdão, eu dormiria pensando nisso Que? E agora, parece que eles não podem mais manter a sua alegria O que é? 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 Nem guarde ele Vocês estão tudo errados Não guarde ele Eu não passei a 20 minutos da minha vida curtindo arte Mano, mano É só na live que eu dou uma risada tão forte a ponto que de vez em quando eu me engasgo, mano Nossa, caraca Incrível Gente, isso aí é calúnia, eu não gosto do doutor, ele tá? Eu sou o hater número 1 Tá maluco? Você sabe onde isso vai dar, né? Eu fiquei duvindo quem aqui é a primeira Sim, o pause serviu tanto pro momento dramático quanto pra evitar o copyright Multitarefas Multitarefas Caraca, mano Maneiro Incrível Caraca, não sabe se o maluco era maluco propaganda? Muito, muito bom Já que o Tigas não deixa, vai o Dante mesmo Que, pera, que? Ela tá mexendo no meu cabelo? Parece que ela tá mexendo na sua orelhinha Meu Deus Parece que ela tá, sei lá, mano Mexendo na orelhinha Catando caspinha no meu cabelo? Caraca Jogadores de Genshin Pest quando não ganha de aniversário 297 tiros, 1 singestras da escolha Uma bomba caseira daquilo Uma visão real enviada pelo correio Uma noite com tudo pago com a Eulio Zong Li Vocês aí, hein Vocês aí, hein Vocês aí, hein Eu só peço uma coisa Doutor e jogar Enquanto eu Me sinto aquele Aquela criança que ganhou Sabe aqueles palitos de morder que o dentista dá? Que deve custar, tipo 50 centavos Umas 100 unidades Eu ganho um daqueles Eu já tô feliz pelo resto do dia Mas fica chateado com a pipoca queimada Pipoca queimada Pipoca queimada, né, mano? Dente, me desculpa Eu não quero estragar o momento incrível da live Não sei se lembra de mim Uma mensagem para o meu irmão João Ele infelizmente morreu ontem Devido a uma complicação cardíaca De qualquer maneira Eu só queria te agradecer pelo que disseste Ele ficou tão feliz Não ouviu sorrir desde ele ser internado Foi um momento incrível Obrigado por tudo que disseste Nunca conseguiria agradecer o suficiente Obrigado do fundo do coração Ah, lembrei Lembrei, 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 lembrei Ah, mano Meus pêsames aí Sinto muito pela sua perda E meus pêsames à família Mas fico feliz de ter pelo menos Ajudado de alguma forma Isso foi numa live de Talver, né? Eu lembro, eu lembro Bom Espero Ele está em um lugar melhor agora Espero não Ele está em um lugar melhor agora Nesse exato momento Ele está Ele está Olhando Olhando lá De cima aqui, ó E rindo dos memes Junto com a gente É isso que está acontecendo agora Bora, bora, bora Bora continuar Bora continuar, mano Tem que fazer ele rir também, pô Meu Meu Deus Meu Deus Que horrível Essa cor de tênis Pelo amor de Deus Caraca Alô Ronaldinho 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 Só quer Ok, não estava esperando Não estava esperando Muito bom Meu Deus Deus do céu Você achou que era um filme da Pixar? Achei a Pixar Da Pixar Mas era eu, Dio Achou que era procurando o domo Você pode comer aquelas plantas wildes Que você não deveria fazer Porque você está falando total bologna Shhh Listen Consumir pode induzir delirium Então foi isso Essa música da Copyright Eu sempre que eu já tentei usar ela No vídeo do Tignari Ah, mano Ah Ah Aqui nós vamos de novo O poder que está abençado dentro Me cresce desesperado E você seria inteligente De ficar longe de mim Por que as pessoas em Inazuma Casualmente Vem com as linhas Como essas Toda a hora Não é que eles Embarra Quando eles pensam Em volta Depois Ah Ah Não, é É muito cringy Eu não posso ler Mais disso Ah Você está dizendo Algo Eu Ah 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 Essa aí é a Ana Aparecendo Qualquer coisa da Iai Tu cringy Caraca, mano A Colley falando cringy É algo que eu não estava esperando, mano Não foi você que roubou os esquilos? Eu pesquisei Alvin e os esquilos vilão E apareceu My Conquister Também parece Tá aqui o vilão Tá aqui o vilão Tá aqui o vilão Tá aqui o vilão Incrível Ok Eu não vou dar esse pausado Não gostaria O que é o vilão Due retém Passé 한 Não An Essa aqui Acredita É Vá O que é Não Uma O Gaba não tá na live agora Mas ele vai ver isso quando ele for editar esse vídeo Ai meu Deus, muito bom É isso Que bonitinho Que bonitinho Cachoro assaltando a mesa Caraca, mas você tem que parar de postar O mesmo em inglês, mano Oh, já dei minhas ideias, tem um vídeo só sobre isso, tá bom? Já falei com a parede Sim Olha eu aí, ó Não, tô mentindo Você pode odiar a história Esse é clássico Meu Deus, mano, meu Deus Caraca, mano Não, assim, eu entendo os mesmos em inglês Eu entendo Só que quem é legenda é o Gaba depois Não, eu entendo as minhas ideias Não, eu entendo as minhas ideias Ai, gatinho fazendo gatice Gatitos O cabra é bonitinho, mano Ah, mas por que que você não riu? É que esse é o tipo de piada que o sino faria Literal o tipo de piada que o sino faria Doutor é cancelado no Twitter, doutor Caraca, mano Caraca, só tem meio de genxi hoje? Ninguém cancele doutor Maravilhoso Dante falando dos fatuis Isso é mentira, tá bom? Isso é mentira, tá bom? Quer dizer, na verdade não é mentira não Eu realmente quero Eu realmente quero Eu realmente quero Por favor, por favor Eu não quero Me dê a oportunidade de matar cada um deles na história Obrigado Não, sem morte do doutor Calvin e os esquilos Tô esperando eu rir Tô esperando tu rir mesmo Nem a Carol riu Nem a Carol riu Muito bom, muito bom Better call young fey Meu Deus Tênis de mesa Filho, só Deus pode nos julgar Três quilos de pão então? Olá pobre mundo Você quer ver se humilhar no meu programa Sabe dirigir? Sabe, eu sei Se eu já bati numa árvore Quase atropelei uma velha Bati no carro do vizinho Engavetei dois Essa fruta é rara Só existe três árvores dela no mundo Tem uma na casa da minha avó Amiga, é uma uva Caralho, fiquei com dúvida Se é uma pergunta ou se é uma afirmação Engraçado porque uva nem fruta é né mano Tipo, é um legume né Quê? Mano, eu vou... Meu Deus Ué, não é? Eu nunca escutei na minha vida que uva Eu nunca ouvi uma barbaridade desse nível Ah não, é verdura Caralho, não é possível Não é possível Tiba, o que você fez pra parar de fumar? Quem é isso? Porque eu, cara Agora tem que ser você, tiba Ou foi que eu assisti um filme inteiro no mudo E comecei a chorar porque eu achei que tava surdo Dá um desse? Vou procurar no lixo e levo Amor, responder Não te conheço Você não vai querer namorar comigo só por causa disso Então, Jack, esse áudio, mano Eu tenho a impressão que eu conheço essas vozes Tenho quase certeza que eu já ouvi isso antes Vamos levantar A vida não consegue te derrubar com você aí deitado Bom dia É assim que eu levanto todo dia Maior de idade Vantagem Você é responsável por si mesmo Desvantagem Você é responsável por si mesmo Sim O que é 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 Tô assim olhando Muito bom, muito bom Creeper 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 Enderman Man Creeper Oh man A música É que eu posso Eu não tava esperando Esse plot twist Eu não tava esperando Esse plot twist Caraca Me deixa Nunca mais vou Nunca mais vou A gente gosta da sua risada Agora eu vou fazer PC Gamer completo Computador completo Intel Caraca Só 45 mil reais Nessa edição limitada Aqui mano Ô pechincha Meu Deus Ai já sei Já vi Sim Sim Apenas sim Nossa Eu vi isso Eu vi isso Até a Ellen Com roupa de cavaleira E a Noelle Nada Caraca, é incrível Xiao Voice Hector Eu vou ver Seu dublador de personagem famoso deve ser tão legal Deve ser tão legal Vai escolar a tela e olhe para o seu reflexo Obrigado Obrigado, 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 obrigado Aumentou minha autoestima Meu Deus Caraca, mano O vídeo deu uma travada aqui Não quis ver o meme até o final, mas caraca Dante cozinhando Ah, para O máximo que já aconteceu de eu cozinhar arroz foi esquecer o sal, tá bom? Tá certo que é literalmente o único ingrediente que você coloca além do arroz e da água E eu consegui esquecer Mas foi só o que aconteceu, tá? Cabelereiro postando no Instagram como ficou o meu corte Nunca vi um cabeleireiro Olha só, olha só a hora, né, mano? Que horas são? Muito bom Dia de memes chega DMs editando memes estourados sem aviso Mano, não precisava de legenda nenhuma Só o vídeo do zóio Só o vídeo do zóio de soldadinho com a música de... Freddy já me ganhou, já Isso aconteceu mesmo? Não, não é possível, mano, não é possível Não, 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 não Mano, não é possível, não é possível, mano Não é possível Caraca Não, f***, eu fico sem ar, eu fico rindo sem ar Eu fico em 2013 Eles não tem Oh, meu Deus, isso é isso Não saia do Nokia, isso é o que ela disse Você vai usar um tablet Samsung para fazer telefone para o resto da sua vida? Eu tento ir gold e gold isso Oh, f***, espera um minuto E só os dubladores conversando E só os dubladores conversando é possível, não é possível Meu Deus, mano, é possível, caraca Deve ser muito legal ter amigo dublador, mano Guitar Hero ainda existe, mano, caraca E nas compras com meu pai Não vai acontecer Mano, eu não entendo porque ele minimiza sozinho as vezes, mano Na volta a gente compra, famoso Admeta que suas piadas são ruins ou compre 25 cartas É... É, você não compraria as 25 cartas Que incrível Mas as piadas dele não são ruins? Não são? Ah, então tá bom Eu posso explicar Silencio! Hã? Hahahaha Ah, mano Eu queria assistir essa série do Cuphead em algum momento, mano Obrigada O amor de você quebrou maldição e libertou minha alma Não teria que matar de novo Jura? Não Só tô zoando com você Hahahaha É, realmente Realmente Não teve muita diferença do aniversário do ano passado pra esse No final das contas Filho, oi pai, me fala seu nome completo Ah... Já me aconteceu, já Já me aconteceu Vem te ter mesmo Vem te ter mesmo Vem te ter mesmo Quando você tem a piada perfeita, mas o assunto muda antes de você dizer Nossa, mano Não é nem a piada É quando você tem qualquer coisa pra falar e o assunto muda E aí tipo, você fica esperando um momento pra falar o que você tinha pra falar Aí o assunto muda e ninguém dá o espaço pra você falar E aí já era, não tem mais como você voltar aí Você tem que engolir o que você ia falar assim Nossa, nossa, nossa Toda hora aqui na live Esse meme eu fiz em homenagem ao Dante E aí E aí Ah não, ah, não, 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 não Não, 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 meu Deus, mano Por quê? Por quê? Por quê, mano? Por que não? Incrível, incrível. Caraca. Gostei, gostei. Muito bom. Oh, ficou muito bom essa montagenzinha aqui, mano. Na luta pelo aprendizado dos alunos de todo o Brasil, o que você achou que era? Desculpe, friend, não sabia que sua wife era marriage. Uma época estranha da minha vida. Mano, é muito bom quando os donos de página, eles entram na brincadeira, tá ligado? É muito maneiro isso. Bom, eu acho que o chat de memes já tá encerrado já. Acho que acabou os memes de hoje forçadamente. Aparentemente tivemos menos memes que o habitual hoje, eu acho. Acredito que a qualidade dos memes hoje foi bem questionável, mas tudo bem, tudo bem, acontece. Nem todos os memes podem ser 100% bons e, pra quem tá vendo no YouTube, provavelmente o Gabba já tirou todos os memes ruins. Então você ficou só com o que é bom. E se ainda assim não ficou bom, é porque na live tava pior. Ai, mas bom, ok. Nice, nice. Nice memes. Oh, vou enviando mais memes aí, mano. Enviei mais memes aí, na moral. Sei que vocês vêm 50 memes por dia aí. Pega os melhores aí, manda aí no server pra gente reagir. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho